Olá, estamos começando mais um TVE nos festivais. No programa de hoje, vamos conhecer os talentos masculinos, revelados no vigésimo Canto Moleque de Candiota. No programa anterior, conferimos a competição feminina. O festival procura incentivar o interesse de jovens músicos e intérpretes pela música regional através de uma competição de cantores. Participaram intérpretes amadores nas categorias e modalidades Mirim masculino e feminino até 13 anos Juvenil masculino e feminino de 14 a 17 anos Especial masculino e feminino de 18 a 24 anos Começamos então com a categoria Mirim masculino. Amigo, é óbvio o Inhoz meu chás que não tem floreio Eu uso bomba, xa larga e chapéu de metro e meio Botas em garrão de potro, laço piada de neteio E me sustento pra chola na sementia do arreio Por volta que a vida passa Para aceitar o cristão Ando cortado nos trocos Freio e pelego na mão Sem um cavalo de lei Pra visitar meu encão O nosso caiba até grande Me trago no coração A tia Maria me disse Que tua tropilha de lei Que José Rodrigues Gamos Que afirmou quando eu pensei Em ter perdido um cavalo Nesses versos que criei Pra cantar em São Gabriel Querência que eu sempre amei Entrega pro Tio Odir Lá na costa do Lajado E diz pra Nilda e a Silvinha Que eu chegarei afogado Num bochão de salades Do tamanho do meu pago E a Negajú se me espera O Chimarrão bem selado Não é meu gosto e consigo Que um dia arranco do peito E pago essa obrigação Que me deixa satisfeito E o belo da tua conta Vai o auxílio aceito Que o velho Márcio Cabral Me feda assim por direito Permisso pai sano Que eu venho julgado Sol na moleira Vida campeira Batendo os costados Permisso pai sano Pro mato cevaldo Que eu ando na estrada Com a vida encilhada Tocando cavalo Sou da fronteira Me piocho a capricho Potrada de alene A vida que eu sei Aperto o serviço Meio gente Meio bicho Ninguém me amaneia Louco das ideias Sou duro de queijo Um trago de canha Os amigos de fé Um pinho afinado Tocando milongas E algum te ama bem Com a alma gaúcha O sonho dos banos Eu trago a querência Que é líder na brava E só mete a cara Quem tem a vivência Ah, ligamento A espera No fim de toda tarde Mano de saudade A mira da janela Olá Onde o chucro Se amança Na ânsia do abraço Eu abro espaço Pra amantear com ele Sol na fronteira Me piocho a capricho Pobrada da lei A vida que eu sei Aperto o serviço Meio gente Meio bicho Ninguém me amaneia E a louco das ideias Sou duro de queijo Um trago de canha Os amigos de fé Um pinho afinado Tocando milongas E algum te ama bem Com a alma gaúcha O sonho dos banos Eu trago a querência Que é líder na brava Só mete a cara Quem tem a vivência Ah, livremente Canta e espera No fim de toda tarde Um olhar de saudade A mira da janela Canta Canta a voz do musiqueiro No rancho da Santa Fé Lumei A peiteira do preparo No rosilho pangaré Branca A bombacha De dois panos Que é trua E lhe acomodei Uma faixa E um bala colorado Que no ombro descansei Trago um raio de lua No cabo da minha prateada E uma flor Com uma morena No meu joreco bordada Na estampa De maquiando Trago serena mirada E o negar Seio da dança Logradora da amazugada E o negar Chora A cordeona Três hilheiras Um rasquido Bem marcado Dança No ataliba Com a maria No romance Cadenciado Grita O pai soro Lá na copa Pelo vinho Pelo vinho Chega O piado Brilha O olhar Teu com a morena Junto ao canto Arriconado Chora A cordeona Chora Arriconado E o maria E o maria O maria E 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 o maria Jovem Meu moro fareja longe um aguaceiro Diviso a manga d'água no corredor Meu poncho salta da mala Feito um rancho sobre o moro O sombreiro cervezaba Vigava a pinga água Meu rumo é direito às casas Onde mora a minha flor E as águas saltam da caixa Na sanga que era mansa e se voltou E a cavaliada perfila Negou pra um aguaceiro que se desagou Isto é uma cena de campo Num dia que o céu desabar Matando a sede antiga Desse meu rincão No mar o poncho se enxarga E já visto a cancela Num rancho que abriga o meu coração Por certo a linda me espera Acevando o mate Jujado de boas-vindas e bem-querer Nos braços um doce abraço Carregado de carinho Teus olhos minha morena Que a lua banhou serena Onde afogam as minhas penas É o que me basta pra viver E as águas saltam da caixa Na sanga que era mansa e se voltou E a cavaliada perfila Negou pra um aguaceiro que se desagou Onde afogam as minhas penas E as águas saltam da caixa E as águas saltam da caixa E as águas saltam da caixa